Não é fácil. Eu saí sempre disso que não é fácil. Mas se você desistir, como eu fiz no passado, você vai se arrepender no futuro. Bom, um negócio surgiu nos anos 90, que eu fazia feira de artesanato na Avenida Paulista e a partir dali eu comecei a desenvolver produtos em couro, fazia bolsas trançadas em couro. E depois me surgiu a ideia de também desenvolver sandálias. Aí eu fui atrás de material, comecei a ver modelos, desenvolver modelos e comecei a fazer sandálias. Eu comecei com o artesanato, vamos dizer assim, menino. Na escola eu tinha uma professora de arte que incentivava, e era muito gosto por aquilo, né? Aí, com o decorrer do tempo, eu comecei a fazer, desenvolver produtos de matéria-prima em couro. Só que dos anos, uns 7, 8 anos pra cá, eu mudei a minha filosofia e eu não me sentia bem em trabalhar com matéria-prima animal. Então foi aí que surgiu a ideia de a gente pesquisar material e criar um produto que não tenha nada de origem animal. Nosso produto, ele é totalmente livre de matéria-prima animal. O nosso trabalho, basicamente, é confeccionado com algodão PVC e o nosso solado são todos em PVC reciclado. Assim como as nossas bolsas também. As nossas bolsas, a gente faz elas todas com matéria-prima sem origem animal. E tem sido muito bom. Muito bom porque tá sendo mais prazeroso do que era trabalhar. Porque eu não me sentia... Cada vez que eu ia manusear o produto que tinha que mexer com couro, Sabe como você fica se roendo por dentro? Agora não. Agora eu passo com alegria. Então é isso que a gente transmite pro nosso público. Que é a alegria do nosso trabalho. Que a gente gosta muito de cores. Eu pesquiso cores. É vermelho, azul, amarelo, roxo. E quanto mais cores, melhor. É assim que a gente gosta de fazer o nosso trabalho. Então, a experiência tem sido muito boa. Porque eu nunca tinha feito nenhuma feira com o Sebrae. Em parceria com o Sebrae. Eu tô gostando muito. Porque o contato com as pessoas. Eu de volta no mercado mostrando o meu trabalho. Pros clientes fazendo algumas parcerias. Tendo alguns contatos. Até de gente interessada em revender o meu produto. Nossa, tá... Tô adorando. Muito bom. Eu diria que você tem que sempre investir no seu sonho. Viabilizar o seu sonho. Pra que ele deixe de ser um sonho e vire uma realidade. Não é fácil. Eu saio sempre disso que não é fácil. Mas se você desistir. Como eu fiz no passado. Você vai se arrepender no futuro. Vai se arrepender porque... Se você gosta do que você faz. Você tem amor pelo que você faz. Você tem que mais acreditar em você. Porque se você não acreditar em você. Ninguém vai acreditar. A partir do momento que você acredita em você. Fica mais fácil de fazer os outros acreditar no seu produto.